Já vem que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O sorvimento leva além, como este amor se der Quem não tem barco e gira o dia Quem não tem barco e gira o dia Quem não tem barco e gira o dia Tempo parado, duas dias O calor, o sonho, a noite O olhar é uma luz O culpado pela Sedução, férez Sinto você assim O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O nosso amor, perdoa por favor O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão O que eu sou pra quem morro, meu irmão Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 E agora eu sei Eu levo a sério, mas você me esfaça Você me desabessa e eu me aceito E se três, zero, zero, eu quero uma E se três, zero, zero, eu quero uma E se três, zero, eu quero uma E se três, zero, eu quero uma São Jorge, um amor que me resta pra mim Mas com a sua igreja, eu quero uma E se três, zero, eu quero uma E o que você diz, se me siga ou não Oh, meu Deus Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza de sim Você quer saber o que acontece Já vi no meu coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que eu penso em mim O que pode ser Se é assim Você tem que ir lá E aí Música O seu amor Música O seu amor O seu amor Música Música De estrela caindo Bem devagar Oh Meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quando mais desejo Vejo o seu Música 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 Música